Gente, olha quem tá aqui comigo, a Esté, pra quem não conhece, foi uma das primeiras que eu conheci do mundo custom, foi ela. E essa linda tem uma marca fodástica, e ela é foda, na verdade. Ai, gente, ela é linda de verdade, pessoalmente também tá, não só em vídeo. Miga, eu tô toda zoada, meu, você não tem noção do que me enfiaram, me enfiaram num bug louco lá. Gente, eu vou filmar em pé agora, porque senão eu não vou toda zoada. E eu vim mostrar pra vocês o espaço delas, aqui é junto com a Wolf, né? É isso. E o namorado dela, ele customiza motos. Eu não sei, né? Vai que o marido já, eu não tô sabendo. Vai que casou, né? Vai que casou esses dias aí na praia ali. Eu vim mostrar pra vocês. Meu, o trampo dele é massa também, vamos lá ver. Galera, olha aqui o trampo deles. Olha que mal, velho. Olha que animal, velho. Mostra ali quem faz, o kart. Tô mostrando suas artes aqui. Na massa, hein? Nossa. É melhor o penando aqui, né? Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Nossa, é muito bom. Pode ver que a maioria tem umas 10, a gente sem suspensão. Acho que você que tá fazendo, né? É, eu e ele. Aqui, ó. Gente, ela desmontou a moto dela e tá fazendo. E aqui? Meu Deus do céu. Ela desmontou. Ela desmontou igual a minha, né? Ela tá fazendo. Ela pintou. Nossa, desmontou. Pensa que aí a gente mudou de 10, vai desmontar o pincelo, né? Pra deixar ela também, não vai se ver. Aí não tem nada. Que legal. Nossa, eu achei que esse menino tá making it up. Vamos ver a minha carica. Tira, tendo que andar pra gente ver? Tira, sangue, viu? Tira, tagou a alma. Tira, tagou a mão. Tira, igreja. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira. Nossa, que lindo! Tira. Ai, essa é a foto, né? Eu e o pai e o Roteirinho porque a gente fez isso, vai pensar que a gente fez isso, vai pensar, né? Tá que pensar. Que loja legal, né? Não é muita, né? Música Você sabe sério, que ano que você morre? 47 Nossa Nossa Ficou muito massa esse espaço, é bem custãozeiro assim Mas aqui que legal, mandinho aqui Nossa, dois escapamentos, viu? Ai, vou derrubar amor Vou derrubar amor Cara, que loucura Como você é burro E aí? Parece que eu derrubo, não Ih A jaqueta está fazendo a jaqueta, galera Amiga, sabe? Oi, você sabia que era a litoral Eu sabia que era tudo assim, não É aqui no presinho da Enterprise Sabe que é isso? É, você sabia Bem na saída do Tio Praias, né? Amiga E aí? E aí? E aí? E aí? Olha o céu! Olha, eles tão muito loucos! Oh, os vizinhos tão bem felizes aqui com você! Esse foi eu e eles assinados! Ah, eles assinam! Eu já vi você andando, você é louco também! Ele anda muito bem as motos! Ele pega suas motos aí, ele faz, ele vira assim com as motos, é pesado, né? Zoei o ouvido agora! Nossa, o que foi isso, amiga? Eles são tudo doido! É, e aí tava... O Zizinho já reclamou aqui? Não! Ah, então é de boa! Hoje vou reclamar então! Não, então você ainda não reclamou! Eles são só com seus já! Esse pneu é muito bom! Eles assinam aqui, gente, ó! Danilo aqui! Que massa! Danilo, parabéns, viu? Seu trampo tá foda, meu! Obrigado! Nossa, tá muito legal aqui! Nossa, muito louco! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! A gente tinha 10 anos, a moto nasceu! Não! 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 A Valen quer tentar fazer borrachão, gente! Viagem ali! Aqui é o quê? Ah, não! Tem! Gente! Deram pra menina demais! Fazer borrachão pra morrer! A cara dela! Uma garotinha! Não, ela é demais, Valentina! E ela já vai fazer borrachão pra morrer! Valen! Já treina pra andar na minha, hein! Ei! A minha tem essa altura aí! É? É! Dá pé pra você! Perto do botão, ele vai ver se liga! E aí, do lado aqui, ó! Onde é que liga? Tem que ligar? Onde eu te falei que queima a mão! Você quer ligar? Ah, tem que ligar no pé, né? Dá pra ligar no pé! Cuidado pra não queimar, tá, Valen? Eita! Gente, olha onde que é a embreagem ali! Nossa Senhora! Olha só! Um의 start... Queira! Um, um... Um, um, um. Um, um. Ela não tem peso com a moto Mas fez um pouquinho, né? Já foi corajosa, só de ali Caramba Oi, Esté A minha vai ser fichinha pra ela depois dessa Eu tenho certeza Ela tava com medo de andar na minha É, dá de boa Que bonitinha Gente, eu queria agradecer Essa amigona minha Que eu já tava devendo, né? Te visitar Eu já tava com ciúme Olha a outra mandando uma dancinha Obrigada também Eu não quero Fico vermelha Amiga, obrigada de coração Por receber a gente sempre Eu que agradeço, já tava com ciúme Que ela tava cheia das amiguinhas aqui em Santa Catarina Não, mas eu não esqueço A sartinha eu não esqueço Gente, ela é guerreira Ela começou uma marca sozinha A marca dela já cresceu bastante, né amiga? Motociclismo é que todo mundo te conhece já, né? Veio de moto E é isso Quem quiser fazer também algumas coisas terceirizadas Você faz, né? Com o macacão Com a marca e tal Ah amiga, é sucesso demais pra você, viu? Ai, é uma amiga Obrigada, gente Deixa aí seu like Fala assim, ó Deixa seu like Ative o sininho Ative o sininho Comente Compartilha com os coleguinhas Ela já manda, gente Amiga, obrigada Beijo Tchau 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 Tchau